Gostei demais desse lugar Adeus, adeus Valeu gente, de todo o coração, a peça de cada um de vocês nessa noite Não repare se eu chorar Adeus, adeus Gostei demais desse lugar Eu vou embora, mas eu vou voltar de novo Envolver nessa alegria que compaçou meu coração Meu irmão Minha amiga não chora Chegou a hora, vamos juntos cantar Adeus, adeus Não repare se eu chorar Adeus, adeus Gostei demais desse lugar Adeus, adeus Valeu gente, de todo o coração, até a próxima Não repare se eu chorar Adeus, adeus Gostei demais desse lugar Gostei demais desse lugar Gostei demais Tchau indoors, adeus Valeu gente, brigado Tchau, tchau Tchau, tchau Perdido no caminho, eu estou aqui Ferido, sem ter com quem contar A cada manhã que acordo, penso tanto Numa chance pra eu me acertar Quem dera se o céu se abrisse pra me ouvir E o anjo bom viesse me atender Pra me ensinar a forma de fazer voltar O olhar que eu não consigo esquecer Onde andará quem eu amo? Quem eu amo? Quem eu amo? Onde estará quem eu quero? Quem eu quero? Quem eu quero? Onde andará? Não sei Só sei que estou aqui Tentando encontrar A paz que eu perdi Quem dera se o céu se abrisse pra me ouvir E o anjo bom viesse me atender Pra me ensinar a forma de fazer voltar O olhar que eu não consigo esquecer Onde andará quem eu amo? Quem eu amo? Quem eu amo? Quem eu amo? Onde estará quem eu quero? 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 O que é isso?